Um protesto em apoio à greve dos rodoviários reuniu cerca de 500 pessoas no centro da capital na última sexta-feira. Organizado pelo bloco de luta, a manifestação se concentrou em frente ao jornal Zero Hora. Cerca de 500 pessoas fizeram um ato em apoio aos rodoviários em greve geral. O movimento foi organizado pelo bloco de luta. Nosso objetivo na realidade é conquistar a melhoria para a juventude e para os trabalhadores. É isso que a gente está querendo agora. Então é a luta dos rodoviários que não é só por salário, qualidade de vida, passe livre para os estudantes. Transporte público na mão dos trabalhadores da população de Porto Alegre. É isso que a gente quer agora. Com a chegada do bloco de luta até o Tesourinha, a maioria dos rodoviários preferiu deixar o local. Isso é para provar que a falácia juntada na mídia ao longo de tantos anos é uma grande mentira, uma incongruência. Não estaria o bloco de lutas aqui na frente se nós fôssemos o causador do aumento tarifário. Eles sabem disso, que não somos nós o aumento. E sim, resta comprovado através do relatório do Ministério Público, que é o patrão. Após o encontro, o grupo foi até o jornal Zero Hora. Alguns vidros foram quebrados, mas não teve confronto com a polícia, que apenas fez um cordão em frente ao prédio. E mesmo com a greve dos rodoviários, a fé falou mais alto para milhares de devotos que foram às ruas da capital neste domingo para homenagear Nossa Senhora dos Navegantes. Apenas, apesar do número de participantes ficar abaixo do esperado, cerca de 90 mil pessoas acompanharam a processão que foi transmitida ao vivo pela televisão educativa. Antes das 8 horas da manhã, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro da capital, já estava lotada de fiéis. Para assistir a missa que antecede a procissão e marca o retorno da imagem ao Santuário de Navegantes na Zona Norte. Um dos momentos mais bonitos dessa que é a maior festa religiosa do sul do país. A saída da santa aqui da Igreja do Rosário, sendo reconduzida até a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Cerca de 80 remadores vão levar o Andor, que pesa cerca de meia tonelada, pelo trajeto de 5 quilômetros até a outra igreja. Autoridades acompanharam a procissão. O Andor foi ficando cada vez mais pesado com flores e objetos arremessados pelos fiéis. Sérgio levou uma pequena réplica da estrutura. Peço tudo para ela, que ela esteja sempre com nós, que não nos abandone. É só isso que eu tenho a pedir para ela. E agradecer, né, a todas as conquistas que ela causa para a gente. Calor não afugentou quem estava decidido a pagar promessa. No asfalto quente, pés descalços. Estou pagando uma promessa. A cura da saúde da minha cunhada. Pela saúde dos filhos, pais vestiram as crianças de anjos. É, porque ela nasceu no dia da senhora e como ela nasceu com prematura de 5 meses, a gente acredita muito na mãe e a proteção para iluminar ela para o resto da vida, né? Eu fiz uma promessa. Aí eu disse que quando ela tiver 7 anos eu ia vestir ela de anjo. Porque ela tinha muita bronquite, né, e não parava só em hospital. Mesmo com a greve dos rodoviários na capital, cerca de 90 mil pessoas compareceram à procissão, segundo estimativa da Brigada Militar. Muita gente que depende de ônibus deu um jeito para não perder o cortejo. A gente veio de lá da Restinga hoje de carona com o meu avô. Agora para voltar a gente vai ver o que a gente vai fazer, vamos ver se a gente consegue uma carona também. A gente veio de lotação ali do Maitá. E agora a gente vai ter que ir a pé porque tem que pegar lá na Farrapos e vai vir lotado. No Largo dos Navegantes, a imagem foi recebida com uma chuva de papéis. Na frente da paróquia, mais fiéis esperavam para assistir a missa campal de encerramento de mais uma edição dessa tradição porto-alegrense que no ano que vem fará 140 anos. Nós encerramos com as imagens do bloco Deixa Falar, que alegrou as ruas do Baixo Zadbaixo neste final de semana em Porto Alegre. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Tchau. 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 Tchau.